Boa tarde, queridos pais, boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Infelizmente, nós estamos novamente em recesso, longe da escola, longe de um mimo de atividade por conta da pandemia, do agravamento do vírus, das novas variantes do vírus, né? Da quantidade de pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo. Vamos fazer a nossa parte e ficar em casa mesmo, né, gente? Pois é, mas preocupados com essa questão do recesso, de ficar mais uma vez longe da escola, nós, professoras, preparamos um documento que eu vou mandar para vocês, uma sugestão de rotina para esses 15 dias, porque a gente está muito preocupado que as crianças percam o fio da meada, algumas esqueçam, ou deixando de praticar todos os dias, a coordenação motora fina fique prejudicada, né, o que eles percam o gosto pela leitura. Então, a gente quis fazer essa sugestão que a gente espera muitíssimo que vocês possam seguir todos os dias, pegar a criança e fazer um pouquinho, uma coisinha com eles, né? Como, gente? Então, ó, vocês vão pegar o caderno e vão colocar a data, né? Então, coloquem a data, como que a gente põe a data, a gente põe dia 15 de março de 2021, tá? Depois, a gente começa na segunda-feira, começa com a letra A. Então, vamos lá, letra A, segunda-feira eu vou estudar a letra A, terça-feira a letra E, quarta-feira a letra I, quinta-feira a letra O, sexta-feira a letra U, e na outra semana repete tudo de novo. Então, na primeira semana a gente poderia fazer uma lista de animais com a letra A. Então, vamos treinar a letra A até o final da linha, primeiro, né? Então, vamos lá, letra A até o final da linha, e depois a gente faz o nome de um animal começado com A. Que nome de animal a gente poderia colocar começado com A? Por exemplo, aranha, tá? E o que a gente faz com aranha? A gente conta as letras, né? A gente pergunta para a criança, quantas letras tem? Quantas são as vogais? Quantas são as consoantes? E ela vai respondendo. Aí a gente faz esse registro. Quantas letras? Seis. Quantas vogais? Três. Quantas consoantes a gente faz? Quantas consoantes a palavra tem? Três. O que mais que a gente pode fazer? Com que letra que começa? Com que letra que termina? A gente marca aí, tá? Então, isso é muito importante para a percepção da criança. E depois, gente, depois a gente podia trabalhar o número. Por exemplo, segunda-feira o número um, terça-feira o número dois, quarta-feira o número três. E assim, até sexta-feira o número cinco, que foi onde a gente parou. E é importante, não só o treino ortográfico, como a criança escrever o número, né? Então, vamos escrever o número um. Como é que faz, gente? Sobe pequenininho, desce grandão. Lembra? O número um nunca começa na linha de baixo. Sempre começa ali no meinho. Sobe pequenininho, desce grandão. Então, o importante, além de escrever o número, escrever o nome do número, como é que eu escrevo? Um, um, eu escrevo com um U e com um M. E além disso, gente, além da escrita do número, o que a gente faz? Ah, a gente quantifica. Ah, então você pode pedir para a criança. Vamos recortar uma figura e colar aqui? Vamos. Vamos contar as coisas que você tem, que é um sol, um brinquedo que é um sol. Pegue um brinquedo que é amarelo, um brinquedo que é azul, um brinquedo... A gente já vai praticando essas coisas, né? Isso seria no caderno. E o que mais, professora, que eu posso fazer? Ó, visitar diariamente o canal da Fafá Conta Histórias, que tem muitas histórias legais. Ou do Varal de Histórias, todos os dias ela põe uma história bacana. E o que mais, professora? Tem um site que eu adoro, chama Escola Games. Que aí vocês podem digitar na busca vogais. Eles têm, aqui na Escola Games, é bem legal. Ó, eu vou colocar aqui vogais. Eles têm três tipos de jogos para as vogais. Um mais iniciante, né? Um outro mais... Um pouquinho mais avançado. E o outro um pouquinho mais avançado. Né? Deixa eu ver se ele vai colocar aqui... Pra gente. Ih, não deu. Mas eu vou mostrar, então, aqui pra vocês. Ah, aqui, ó. Brincando com as vogais.